1, 2, 3 e... Susana Pires, o que é que você tá de surpresa aí na Meire Bonalha? Porque eu não sabia que era a Meire que tinha feito as joias da Janaína no casamento de Araguaia. E agora eu cheguei aqui, vi o colar e a Meire falou, você já usou? Então, tá uma alegria porque eu tinha amado já e agora eu tô conhecendo de pé esse trabalho dela. Olha que lindo. Os Meire, eu tô amando, sabe o que, essa pulseira. É um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. E essa joia foi especialmente pra ela, né? Gente, a joia foi especialmente pra mim. Para. É tirar muita onda, né? Foi ótimo. Que bom, que bom. Sendo ótimo conhecer ela agora, muito talentosa. Que bom. Nós justificamos. Obrigado.